Fala aí pessoal, beleza? Espero que vocês estejam todos bem, espero que esteja tudo certo com vocês Me chamo Pedro, eu vim até aqui nesse vídeo, tá? Desculpa o cenário amador Pra falar um pouco mais da minha experiência com o Like Grand Money, tá bom? Então fique comigo até o final desse vídeo, se você tá querendo saber mais sobre o Like Grand Money Não pule nenhuma etapa pra você estar tomando uma melhor decisão Se ele é pra você realmente ou não é, tá bom? Então fique comigo até o final desse vídeo Que aí você vai entender melhor e vai poder entrar lá depois no site Que eu já vou deixar claro, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Aqui abaixo E você vai poder estar conhecendo esse aplicativo que vem me remunerando aí, tá? Nesse primeiro mês eu vim passar essa experiência aqui, então, com o Like Grand Money pra vocês, certo? Pessoal, como eu conheci ele? Bom, primeiramente eu tava pesquisando por uma maneira de obter uma renda extra muito boa Afinal a gente sabe como que anda a situação de todo brasileiro, né? Não é exclusividade minha, acredito eu, né? Então eu tava procurando algo pra conciliar com o meu trabalho ali, com o salário de carteira assinada ali, tá? De CLT mesmo E aí eu pesquisando muito, acabei indo no Google, maneiras de renda extra nenhuma Acabou me chamando tanta atenção como o Like Grand Money, afinal eu passo muito tempo dentro da plataforma do Instagram E é meio que por aí você vai estar entendendo, só que em outro aplicativo você não vai estar recebendo pelo aplicativo oficial do Instagram, tá? Não é nada ligado à empresa Instagram, porém é exatamente com o Instagram que você vai estar fazendo renda com o Like Grand Money Eu vou estar te explicando no decorrer do vídeo, beleza? Eu entrei no site oficial, vi depoimentos das pessoas, me chamou bastante atenção, né? E como eu tava bem assim, apurado mesmo ali, bem desesperado, vamos se dizer, tá? Pra ter um lazer, final do mês eu não conseguia nem tirar um lazer, não conseguia comprar uma roupa nova, um sapato novo Eu decidi adquirir a metodologia, o aplicativo ali do Like Grand Money, certo? E quando eu recebi, eu recebi no meu e-mail, tem as videoaulas ali fazendo a introduçãozinha ali, tá? Que é bem simples mesmo, é algo muito fácil, uma pessoa leiga consegue fazer também E tudo se resume ao Instagram, tá? Como eu já passo muito tempo dentro das redes sociais, no meu decorrer do dia a dia, tá? Eu pensei como então conciliar isso trazendo uma renda extra diretamente pro meu bolso, tá? E foi aí que eu peguei, estudei ali as videoaulas bem curtas que é disponibilizada dentro ali pra você Pra tá executando o Like Grand Money E aí você vai fazer parte de um aplicativo, de uma plataforma ali que vai estar te pagando, tá? Pra você seguir pessoas, curtir ali posts, né? Diversas coisas assim e eles te remuneram, tá? E por que isso? Porque muitas pessoas buscam por esse tipo de serviço e essa plataforma faz essa intermediação E você vai estar lá pra fazer isso, seguir pessoas, curtir, né? Pra fazer isso de forma real, né? Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes compram robozinho pra fazer isso e acaba não funcionando Toma a ban da plataforma ali e é exatamente isso que o Like Grand Money vai fazer por você, tá? Você vai fazer parte ali do cadastro da plataforma deles e aí você vai começar a executar essas tarefas e ser remunerado Bom, achei muito simples, muito tranquilo esse meu primeiro mês, tá? Como eu falei pra vocês, tendo em vista que é algo muito simples mesmo de se fazer, seguir pessoas, curtir posts É algo muito simplificado de se fazer pra ser remunerado, tá? Então eu acredito que seja alguma renda extra muito boa, que vale muito a pena Afinal, eu consegui fechar com 900 reais esse primeiro mês fazendo ali tudo que o Like Grand Money proporciona, né? É importante que você faça com foco e claro, não achando que você vai ficar rico ou milionário ou algo do tipo, tá bom? Não é isso que vai acontecer, certo? Mas se você fazer corretamente ali, vai dar super certo E você vai conseguir ter uma renda ou igual a que eu fiz ou até mesmo superior Eu não fiz tanto tempo do meu dia ali as tarefas e já consegui ter uma renda extra assim muito boa Já caiu o pagamento que eu solicitei na minha conta bancária cadastrada ali Então vale super a pena e indico demais pra você que tá buscando uma maneira simplificada de obter uma renda extra O Like Grand Money, beleza? Só um alerta que eu te deixo aqui devido ao alto sucesso Tem até mesmo influenciadores divulgando essa forma que o Like Grand Money paga Tome cuidado que eles são encontrados no site oficial onde eu deixei aqui abaixo E se você ficou com algum tipo de dúvida, quer deixar aqui nos comentários Fique à vontade que eu vou estar respondendo aí todas as dúvidas possíveis, beleza? Então é isso, forte abraço, desejo boa sorte pra você Espero trazer mais vídeos aqui em relação ao Like Grand Money